Yo, isso é mais um, hein? Jeff, uma vela, e ela, DJ Kat Maravilha Sado Masoquista Sado Masoquista viajou quando ela Que tá rebolando na minha picada sem parar Mas não via mostra o seu talento especial O seu momento só parar quando eu mandar Sabe quando eu pego eu arrepento Boto, boto, tudo dentro e tudo em casa que eu sei Nós continuo o nosso momento Sem ligar pra sentimento Porque eu tô fora da lei Machuca, machuca, chuca Seu tralha filha da puta Agora finge que tu é DJ Faz montagem na minha xerera Soga só pra minha check Ela já tá apoiadinha que eu sei Machuca, machuca, chuca Seu tralha filha da puta Agora finge que tu é DJ Faz montagem na minha xerera Soga só pra minha check Ela já tá apoiadinha que eu sei Soga só pra minha check Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca E aí Soga só pra minha check André Like Eu We André 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 DJ P.J. K.S. 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 P.J. K.S.